E aí pessoal, belezinha? Eruruv tá aqui? Bom, nesse vídeo, eu não sei como você caiu aqui de paraquedas, se você veio de um outro canal ou se você simplesmente tá seguindo meus guias de Lost Ark provavelmente até você esteja jogando no NA já, bem no futuro do meu presente enfim, esse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Gear Score, sobre o item level do jogo e qual é a forma mais eficaz de alcançar isso daí de uma forma que você gaste menos acaso então primeiramente você tem que entender que todos os tipos de Gear servem pra todo tipo de coisa o de Life Skill, por exemplo, serve sim pra Fazer Dungeon, serve sim pra Raid, serve sim pra PVP deixa eu só dar um disclaimer aqui sobre o PVP no PVP, essas passivas que vocês colocam aqui, no Polish Effect, elas não funcionam as runas não funcionam, a única coisa que vai funcionar são os Basic Stats, que são esses daqui e o Combat Stats, o resto não funciona, tá? então vamos lá, como é que faz pra você criar as Gears, tá? as Gears pra você produzir elas, elas ficam nessas espadas, tá? eu tô em Berne, praqueles que ainda estão começando a jogar o jogo, nessa cidade de Berne então bora lá, Burning Castle então, já que eu disse pra vocês que todos os Gears são iguais, o que que mais importa? o que você tem que priorizar no jogo, acima de tudo, é claro, a Crassion e qual é a forma de economizar menos a Crassion? você vai pegar, chegar a level 50, você vai fazer a Shouse, tá? pra pegar os 180 de Gears, você vai ter 255 um pouco mais, um pouco nessa faixa aí e você vai ter 280 o que eu te recomendo fazer? você fazer uma arma... você pode fazer 3 itens de PVP, tá? você vai maquinizar 2 dele, um vai ficando baixo e aí você vai alcançar, dessa forma, um item level no qual você vai poder trocar esses itens vou explicar melhor aqui imagina o seguinte itens de Shouse, Lifeskill e PVP, eles equivalem a 2 tiers de Raid ou seja, enquanto um item upa 10 de item level, o outro upa 20 então por isso ele equivale a 2 tiers de Raid, tá? então beleza assim que eu cheguei no 400 de item level, o que eu fiz? eu upei minha arma pro máximo, tá? ela tá com 520 de item level vou upar meu peito pro máximo e vou deixar essa aqui com 460 isso vai fazer com que alguém alcance o item level necessário pra eu fazer a tier 2 então eu vou poder trocar esses 3 itens que estão zerados por um item mais forte e aí depois eu vou quebrar esses itens e equipar os itens da tier 2 aí você tá se perguntando mas por que você tá fazendo isso? vai quebrar os seus itens que já estão encantados no máximo? vai ficar o mesmo level? sim, vai ficar o mesmo level só que o seguinte no meu caso, que eu tô com 400 mais vocês não vão quebrar se você tiver 400 menos se você tiver 400 mais sim por que? tem o Weekly Raid Raid eu falei mal errado enfim vai ter o Weekly Raid que vai chegar em janeiro se eu não me engano, imagino eu eu acho que não lembro da tabela, mas é em janeiro ou final de janeiro que vai ser 3 boss ao mesmo tempo eu vou ter um vídeo falando sobre ela futuramente então serão 3 boss contra você cara você vai ter que bater muito você vai ter que usar todos os itens OP pra dano você vai ter que usar deixa eu ver se eu tenho aqui você vai ter que usar o Adropin tá? pra poder bagaçar o boss aí tem que ser diferente com o Bardo e duas pessoas que você conhece muito que bate bem tá? se os status vão ter que estar certo você vai ter que estar full cristal tá? full pedra aí você vai preferir como os boss são 3 boss eu gosto muito de quase full é... ataque power tá? e tentar rodar nesse set algum se der a chance né? eu não vou forçar é claro rodar é... amplify rune que ao invés da 17 vai dar o dobro tá? mas vamos lá então o que que eu fiz aqui um 520 o outro vai pro 520 e um 460 tá? tá! beleza! entendi por que eu faço isso? você economiza menos a casa pra quem tá no 280 o que eu digo pra vocês faz esse esquema e esses itens aqui que vão estar no caso pra vocês zerado 280 vocês vão ir fazer essas dungeons aqui ó que tem Shushrine essas dungeons não aí se pode aqui essas dungeons aqui elas vão dropar itens que tem claro chance de ter várias estrelas essas estrelas podem ser 290 ou 295 o que vai te ajudar a alcançar o item level pra você fazer tier 2 beleza? e aí você tier 2 você vai trocar esses itens aqui no caso meus amarelos são de raid você vai trocar pelos da tier 2 beleza? claro que isso aqui é apenas um exemplo que eu tô dando é a forma mais eficaz que você gasta menos a casa no meu discord aí na descrição tem todos os os links e contas que tem aí que a gente fez mostrando pra vocês que esse é o método mais eficaz tá? sobre a raid semanal eu vou ter que ficar full tier 4 por causa do bônus tá? então vamos lá se você vai craftar itens da raid você vai vir aqui ó vai vir nesse NPC Guardian Trophy Equipment que é uma espadinha no minimapa e aí você vai poder craftar os itens eu não recomendo você fazer se você quiser claro fazer full raid sempre tentar mesclar os sets porque imagina o seguinte você eu vou usar esses recursos aqui pra fazer tudo isso daqui e pra upar também não são esses no caso mas serão outros de outros boss então você vai usar muito recursos às vezes você vai até ter a crasio mas não vai ter os recursos do boss então você vai ter que grindar ele mesmo sem ter as almas que é aquelas que você pode usar três vezes no dia tá? então eu vou mostrar aqui pra vocês o último set logo logo eu vou estar pegando ele esse set aqui é interessante porque tá vendo? 435 ele é interessante porque os status deles até que é interessante tá? ele assim não é nada incrível mas ele é bem interessante porque eu vou precisar do raid boss damage aumentado em 15% pra mim poder bater bem nos três boss pra não porque na weekly raid você luta mais contra o tempo do que contra a morte sabe? que acontece morrer mas na real é as duas coisas porque você tem tanto tipo de boss lá e tanto tipo de ataque que é tão demorado que é normal o ipad pelo menos no começo até o pessoal começar a entender o que levar e etc tá? então esse daqui vão ser os itens tá? que a gente vai usar esse aqui você pega do yoho eu esqueci que é o meu nome do tier 4 é o escorpião tá? é um escorpião versão bufadona então eu acho esse set muito bom até porque ele vem com double jump no set de patch e tem também a chance de diminuir o cooldown em 20% que pra snipeshot do Hawkeye é muito interessante o combo que eu fiz aqui no meu foi um set uma arma de life skill dois de pvp e três de high então eu pego vários combos eu pego o combo de quando eu bato tem uma chance de aumentar todos os combates status em 300 durante 10 segundos e defense penetration em 10% e o de pvp quando eu bato tem uma chance de aumentar meu mind status pra 500 durante 10 segundos e isso é muito bom porque tem hora que comba os dois status e fica muito roubado muito crítico muito dano fora a redução de codal também é interessante e especialidade então esses aqui são os itens de guardia então o de life skill ele é interessante porque ele é assim como o item de pp você não tem limite se você tiver as a crass por exemplo o da o da chaos você é limitado naquele item level se você não tiver aquele item level que você não vai conseguir fazer correto e você vai ter o recurso aquelas deixa eu ver se tem algum no meu inventário aqui pra mostrar pra vocês mas tem umas pedrinhas aquele tipo de recurso que você necessita aqui os recursos você necessita mas você não é limitado você pode comprar no mercado você pode é bem menos limitado o ilimitado realmente é porque pode acontecer de você não ter um recurso e você vai ter que farmar você consegue farmar no dia mas é bem demoradinho e um pouco cansativo o pvp é a mesma coisa ele é limitado em certo sentido que você pode fazer pvp o dia todo e ganhar esses tokens aqui passar um pouco de raiva por causa do lag então esse é o meu recomendado pra você de gear eu vou aproveitar e falar um pouquinho sobre os status aqui o que eu recomendo você colocar são 3 status que as classes usam critical e especialidade e agite algumas classes como por exemplo o bard ou o bard ou por exemplo o warlord podem colocar endurance pra aumentar o tamanho do shield dele bard no caso você maximiza o agility e depois o agility coloca primeiro em agility e depois o agility mas é basicamente isso critical e agility algumas classes endurance se você preferir mas eu acho muito melhor eu tenho esse pouquinho aqui por causa das coisas que eu fiz no jogo eu tenho 16 base personagens beleza uma coisa que é interessante também falar sobre status é o o isso aqui é muito interessante você tentar sempre fazer o máximo de conteúdo todo dia pra aumentar o seu legacy parece bem pouquinho esse ciclo de status aqui mas é bem interessante você somar todos esses ciclos aqui que eu já ganhei dá uma quantidade bem interessante pode ser uma diferença por exemplo de um acessório de uma estrela pra um de 5 ou até superior a isso pensando dessa forma isso aqui é muito interessante beleza então acho que é isso acho que não tem muito o que dizer sobre ah tá progressão de gear na hora de encantar sempre encanta arma, peito e perna nessa sequência porque eles dão mais atributo é claro que a arma aumenta muito dano beleza então você faz um um três 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 tá eu fiz eu fiz isso aqui cinco pra essa arma aqui ser bem mais relevante do que a arma de fogo elemental tá do que as outras elemental também então procurei deixar ela no máximo peguei aqui o três e agora vou pra esse aqui eu acho que eu vou deixar esse peito só no três quer dizer essa perna só no três então por isso eu peguei isso aqui logo depois eu vou pra esse aqui beleza até porque aqui nessa no tier 3 eu tenho o sniper damage vai muito também eu digo assim por que eu falei um um três seis seis porque você pega o polish effect bônus de skill você roda uma skill ali e como eu sei que tinha sniper damage nesse tier 3 eu fui direto pra ele afinal de contas é nosso mind damage da classe né tá dando aí 25 mil ali de dano base são três hits bem duros aí que às vezes eu bato 150 mil então na tartaruga inclusive eu bati 400k achei ontem ou antes de ontem fiquei uau bem bacana já dá pra sentir o upgrade das gears então isso é bem legal mesmo assim é o combo de 15% de guardian damage você pode comprar né isso aqui igual eu fiz por gold ou fazer de uma forma bem interessante que é usar no alt n e correndo atrás dos npcs que te dão isso daqui essa porcentagem que influencia tá vendo dexter mais 1% você vai arrumar eu não sei qual que é agora vocês vão me perder mas eu vou ter que clicar 1x1 ó esse aqui é 0.5 mas tem os roxinhos também em algum lugar eu só não sei olha aqui que eles dão que eles dão não esse aqui já terminei que eles dão costume roxo tá eu só não lembro é que é padrão de qualidade de mim aqui mas ele é idêntico esse aqui obviamente ele é bem mais feio né mas vale muito a pena tá inclusive eu não fiz nada de anick aqui né eu tô bom eu não vou misturar esse aqui no jornal só queria mostrar pra vocês aqui aqui ó tá vendo 1% então esse 1% ele ajuda bem ele não é igual esse peito que é 2% você teria que comprar esse com gold mas ele é tipo ajuda muito esse 1% tá ele é realmente muito bom tá vale muito a pena pegar porque claro ele é um NPC que você não vai conseguir upar fácil então não muxa isso daqui é algo é claro no futuro se você realmente não consegue fazer ouro no jogo inclusive se você não consegue fazer ouro no jogo dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal tá porque eu cheguei a ensinar como é que faz ouro eu tô com pouco aqui porque eu vivo comprando isso aqui ó acrázion tá isso é uma das formas de você pegar acrázion também então é muito importante beleza então é isso o vídeo ficou um pouco mais longe como sempre porque eu não organizo as coisas que eu vou dizer mas essa é a forma mais eficaz de você upagueir no jogo tá qualquer dúvida entra no discord pm lá ou entra na sala por favor não fique mandando pm tem gente que me manda pm umas 7 vezes por dia cara não faz isso eu tenho que jogar né mas é isso aí valeu tchau tchau Obrigado.